Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro, onde vai inaugurar daqui a pouco as novas instalações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, o INTO. O repórter Adilson Mastelari acompanha a presidenta. Vamos então ao vivo ao Rio de Janeiro. Adilson, o hospital passou por uma reforma, expectativa então de melhorias de condições tanto na qualidade quanto na quantidade de atendimentos, não é isso? Bom dia. Bom dia, Renata. É exatamente isso. O hospital passou por uma grande ampliação e com isso o serviço vai ser melhorado, o atendimento vai ser aumentado. Importante destacar que a presidenta Dilma Rousseff já está a caminho aqui do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, já está tudo preparado no auditório, as autoridades já estão aguardando a presidenta da República. E respondendo aquela sua pergunta, eu tenho aqui números que são significativos. Lembrando antes que o hospital é especializado em atendimento cirúrgico para pacientes do SUS e é referência no tratamento de doenças e traumas ortopédicos de média e alta complexidade. As novas instalações, para vocês terem uma ideia, tem 70 mil metros quadrados. O número de salas cirúrgicas passou de 8 para 21, o que vai triplicar a realização de cirurgias de 6 mil para 19 mil por ano. Os consultórios, o número de consultórios também aumentou de 14 para 60 a partir de agora. As consultas ambulatoriais passam de 102 mil para 305 mil por ano. E na área de reabilitação são 255 leitos de internação mais 48 de terapia intensiva e pós-operatório. Antes eram apenas 144 leitos. O instituto aqui também tem equipes multidisciplinares de fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Vale lembrar também que o INTO foi inaugurado, ele foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde. É responsável por normatizar os procedimentos na área de ortopedia em todo o país. Em março de 2006, recebeu a certificação máxima de qualidade para hospitais e clínicas médicas no mundo, renovada em 2009 por mais 3 anos. Por enquanto, são essas as informações aqui do Rio de Janeiro, direto do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Lembrando que daqui a pouco a sonenidade começa, a presidenta vai conhecer boa parte das instalações, já que o prédio é muito grande. E na sequência, a inauguração oficial, a sonenidade oficial no auditório que já está preparado para ela. Renata. Obrigada, Adilson. Bom, então, lembrando que podemos voltar a qualquer instante com mais informações, direto do Rio de Janeiro, onde daqui a pouco, como reforçou o Mastelari, a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar as novas instalações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, o INTO. Só para lembrar aí as informações repassadas pelo repórter Adilson Mastelari, a área ambulatorial do novo INTO vai contar com 60 salas de atendimentos para todas as especialidades ortopédicas, o que vai representar um aumento anual de três vezes o número de consultas. A expectativa é que o Instituto realize cerca de 305 mil consultas por ano. E você pode acompanhar conosco pela NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, no da Presidência da República ou pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.